E aí galera, sejam bem-vindos aqui no Joguma aqui pelo meu pai E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui E hoje rapaziada, mano, hoje é segunda-feira Bem, semana passada eu não teve vídeo, já peço desculpas a vocês Semana passada não teve vídeo porque eu tava muito mal Eu tô um pouco mal, eu tô um pouco com a sem voz Eu tô ainda com a argumenta ruim um pouco Mas, bem, eu tenho que gravar vídeo pra vocês E também tenho que voltar até uma rotina que eu tinha antes, né Porque depois que eu fiquei resfriado, depois que eu fui com o Gula Norte Eu só fiquei o dia todo na cama sem fazer nada, né Mas hoje a gente vai mudar, hoje é segunda-feira Hoje a gente vai mudar isso, hoje vai ter uma rotina mais organizada Uma rotina mais prometida Tem que arrumar meu quarto Porque como eu falei pra vocês Semana passada eu não fiz nada Sério não, meu quarto eu arrumo ele aqui Eu já coloquei ali alguns lençóis pra lavar E eu vou fazer isso com vocês, tranquilo Então bora lá pro vídeo Eu já organizei tudo aqui já Vocês podem ver ali Eu confio pra vocês que eu tinha tirado aqui A roupa da cama Aí eu tirei a roupa da cama já E depois mais tarde eu vou colocar a roupa, né Os lençóis nos travesseiros, né E já arrumei aqui, já vai reter o meu quarto já Já organizei aqui tudo, né Já tá aqui, já liguei pra todos São agora duas e meia Um e meio Um e aqui fica dois, né E vem agora a gente Dois horas eu vou começar a estudar Esse aqui é o que eu vou ler Ah, eu tenho que mostrar pra vocês O livro que eu vou ler Que é esse daqui, ó Esse livro aqui é muito bom, calma Só ligar aqui que tá, ó Esse livro aqui, ó Essencialismo Dizem que ele é muito bom Eu vou ler ele Vou ler ele ainda esse ano Só vou ter que terminar de ler isso daqui, ó Revolução dos bichos Falta bem pouco mesmo pra eu ler Falta somente algumas páginas Falta na página 101 Página 101 Página 101 Vou só nas algumas páginas, ó Aqui já Tem isso aqui Tudo de página É pra ler Aí chega aqui Nas minhas aderações finais, ó Nas minhas aderações finais É isso aí, né, rapaziada Vou mandar o livro aqui E a câmera deixa a câmera focar Que a câmera desfocou E esse aqui vai ser o livro que eu vou ler agora, rapaziada Como é que eu mostro pra vocês Essencialismo Porém no Kindle mesmo, né Eu tô aqui ligando no computador O computador tá ligando agora Vai ficar um pouco lento, né E... É, eu organizei aqui Depois eu... Tem que dar uma... Tem que colar isso aqui Só que isso aqui Já... Já saiu a cola desse post-it, né Às vezes eu vou colar ele aqui, ó Mais ou menos, ó A cola dele acabou Vou colar com... Colar com... Com... Fica adesiva Tem que colar com fica adesiva Aí Mas é isso aí, rapaziada Quando eu vou começar a iniciar meus estudos Agora eu vou ficar vendo aqui uns vídeos, né Então, rapaziada Tá aí, ó Tô aqui Tava... São duas e quinze agora Eu vou começar a estudar agora Eu vou começar por filosofia, né Aí depois eu venho pra filo... Vou começar com sociologia E depois eu vou para filosofia Bem Eu tava aqui dando uma arrumada aqui Eu demorei 15 minutos pra estudar Porque eu tava dando uma arrumada aqui No meu negócio aqui Tava organizando as parávidas Vendo quantos... É... Escritos eu tô Cara, eu tô muito feliz Porque a gente conseguiu bater Trezentos e vinte e duas visualizações No nosso... No meu último estúdio vlog, rapaziada Nesse estúdio vlog aqui A gente bateu... Trezentos e vinte e duas visualizações Nesse aqui a gente... Como estudar pro ENEM do zero A gente até bateu... Quase... Tá batendo quase cem visualizações, rapaziada Eu quero agradecer aí todo mundo que tá curtindo E que tá... Se inscrevam no canal Sejam muito bem-vindos E... Cara, vai ter muito conteúdo também Muito bom aí pro canal Não vai ter só estúdio vlog não, mano Vai ter muitas... Dicas ajudando vocês a estudarem pro ENEM Tranquilo? Mas agora eu vou tá começando aqui meus estudos pra filosofia E é isso aí, rapaziada Vambora Então, rapaziada Como foi pra vocês? Tô começando aqui com sociologia Tô começando aqui a estudar sociologia E, rapaziada, tô utilizando um novo método de estudos, né? Antes eu utilizava muito pomodoro Só que agora tô usando a técnica de rixa de fêmea, né? Se você entrar aí no YouTube Pesquisar a técnica de fêmea Fêmea, acho que eu sei que se fala, né? Mas você vai ver aí um montão de vídeos explicando, né? Como que funciona essa técnica E, cara, na minha opinião Essa técnica de fêmea De fêmea Cara, não sei falar o nome dele Desculpem, mas Essa técnica Eu acho que ela é muito melhor do que pomodoro, sabe? Porque... Realmente, você consegue aprender muito... Eu tô aprendendo melhor com essa técnica do que com pomodoro, rapaziada E, bem, dá pra você também utilizar As duas técnicas do pomodoro e a técnica de fêmea Mas eu preferi só usar de fêmea mesmo, rapaziada Porque... É... Uma coisa... A única lado ruim do pomodoro, rapaziada É que, por exemplo, você tá lá estudando, né? Aí você, por exemplo Vamos supor Você tá lá estudando matemática É... Matriz Ou a equação do primeiro ou do segundo lugar Aí você tá lá estudando Aí, de repente, vai lá e toca uns 25 minutos Aí você tem que parar o seu estudo Aí você vai ter 25 minutos de descanso Pra depois você voltar a estudar o que você tava estudando, tranquilo? Então, acho que... O pomodoro só peca um pouco nisso daí Porque você acaba meio que perdendo o gás, sabe? Você acaba perdendo um pouco o foco Porque... Vamos supor Você tá lá 100% focado Lá, resolvendo questão Aí toca o negócio lá Toca o... O alarme Aí você tem que parar Pra depois estar lá É... Tendo seus 5 minutos de descanso E depois voltar aos estudos Então, eu acho que o pomodoro A técnica de pomodoro Peca um pouco nisso aí Claro que você também pode colocar, tipo É... Tem gente que coloca meia hora Quarenta minutos Mas... Eu acho que... O pomodoro Ela... Ele peca um pouco nisso daí, sabe? Nessa questão aí De como vai proceder E tá respondendo a questão aí Tipo, do nada É... O relógio todo Que você tem que parar de estudar Mas eu acho que a técnica de Feynman Eu acho que ela é muito melhor mesmo, rapaziada E, cara Eu recomendo muito Vocês também aprenderem Essa técnica de Feynman Ela é uma técnica muito boa, rapaziada Eu, na minha opinião É... Uma técnica É... Uma das melhores técnicas, cara Pra você aprender a estudar rápido E... Mano Dá uma pesquisada aí no YouTube Ou até mesmo depois Eu trago um vídeo pra vocês Explicando como é que funciona Essa técnica, rapaziada Mas essa técnica Realmente É uma técnica muito boa É... Eu gostaria... De fazer aqui o... 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 Estudar aqui em Tecnologia Bem, foi bem fácil Porque foi uma coisa Esse... Vou mostrar pra vocês aqui Esse assunto aqui Que tá dizendo, ó Ó... É... Ó... 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 que Auguste Conte desenvolveu, do positivismo. Ou seja, então ficou muito fácil, porque foi meio que uma revisão, porque eu já tinha visto isso no positivismo, né? Mas agora, em filosofia, vou ver os pré-socráticos, né? Começar a entrar, né? Eu já vi aí o surgimento da filosofia, transição da mitologia para o pensamento filosófico, moral e ética. Agora vamos para o povo pré-socrático. Tranquilo. Estava aqui, ó. Estava vendo o computador, mas o computador dele descarregou. Então, estou aqui vendo aqui um tablet do meu pai, como vocês podem ver. Então, ele me prestou o tablet dele para me usar, então, eu estou aqui, vou lá. Está até aparecendo aqui nos recomendados, um vídeo sobre o positivismo. Auguste Conte e o positivismo, né? Assim que ficou o meu resumo, estou fazendo o resumo assim agora, rapaziada. Estou usando agora aqui, eu estava usando o Pomodoro. Agora estou usando o método de Rischi de Feynman, né? De Feynman, a técnica de Feynman, né? Se vocês querem que depois eu expliquei para vocês o que foi o método de Feynman, como é que foi essa técnica, como é que ela é desenvolvida, eu faço o método para vocês, né? Mas aqui está aqui agora. Agora eu vou descansar cinco minutos, né? Talvez eu veja algum vídeo no YouTube, ou até mesmo, sei lá, joga ou vou no banheiro, sei lá, qualquer coisa, tomar uma água e eu volto a estudar filosofia, né? Então, é isso aí, rapaziada. Já volto com vocês. Está aqui o meu resumo de filosofia, né? Ficou assim. Bem, eu estou fazendo dessa maneira aqui agora, rapaziada, porque eu tive esse vídeo aula, vídeo aula, e eu noto os principais pontos, por exemplo, aqui nos pré-socráticos, né? Eles vieram antes de Sócrates, né? Aí eu vou ter que eles também possuem pensamentos diferentes de Sócrates, pensamentos dos pré-socráticos eram mais voltados para a natureza, os de Sócrates eram mais voltados para o ser humano, né? Eles foram os primeiros a romper o pensamento da mitologia, né? Então, e também teve o primeiro filósofo aqui, Tales de Mileto, né? Cara, e de aqui também eu notei todos os principais filósofos, né? Que foi Tales de Mileto, esse cara aqui eu não consigo falar, mano, só que assim, eu só... De todos aqui que estão escritos, eu só conhecia o Tales de Mileto e o Pitágoras, mano, da Teorema de Pitágoras lá, que eu aprendi ano passado, né? No segundo ano lá da escola, né? E, cara, de todos esses aqui, de todos esses pré-socráticos, mano, o que eu mais gostei aqui foi o Pitágoras, mano. Pitágoras, o pensamento dele era mais voltado lá para os números, né? E tal. Então, mano, por isso que eu gostei bastante de Pitágoras, mano. Porque, cara, eu gosto bastante também desse de... Matemática, Física, todas essas matérias, sabe? Voltadas para a natureza, todas essas matérias, né? Então, ficou assim, aí eu que fiz um resumo, né? É bom você fazer os resumos, tipo, como você fosse lendo, né? Isso aqui também envolve a técnica de Fêmea, né? Que eu vou fazer um vídeo para vocês explicando, cara, porque essa técnica aqui é muito boa, mano. É muito... Eu acho que, cara, é muito melhor que o Pomodoro, E a técnica de Rixa de Fêmea é muito boa, mano. Vou gravar um vídeo para vocês certinho explicando essa técnica, né? Mas agora, né? Eu não acabei de estudar os pré-socráticos, como vocês podem ver aqui. Eu não risquei, né? Porque eu vou revisar os pré-socráticos. Porque, mano, cada filósofo desse aqui tem um pensamento diferente. Porque, como eu falei para vocês, a Lei de Mileta era mais voltada para a água, Pitágoras para os números, né? Outra aqui era para o fogo, mano. Então, é muita coisa para gravar. Então, eu só decidi fazer meio que uma introdução. Ficou assim, rapaziada. E agora, ó. Está chovendo aqui na minha cidade. Aqui no Rio de Janeiro está chovendo. E, normalmente, agora eu vou tomar um café. E, mais tarde, eu vou sair e vou para a igreja. E é isso aí, rapaziada. Olha, está aqui a minha ideia de estudo. O que eu tenho que depois fazer uma limpeza nele, porque ele está muito devagar, mano. Eu tinha até tentado deixar ele para carregar, né? Mas é isso aí, rapaziada. Agora eu vou fazer aqui. Tomar um café. E, daqui a pouco, eu volto para vocês mostrando mais alguma coisa do meu dia. Se eu for ler alguma coisa e continua chovendo. Vambora. E é, rapaziada, mano. É... Esse foi o vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Agora são nove horas da noite. Eu acabei de chegar da minha igreja. E, bem, agora eu vou almoço e jantar, na verdade. Vou jantar. Talvez eu leia... Vou terminar também de ler aqui o meu livro. Que eu tenho que terminar de ler esse livro para iniciar o livro do Kindle, né? E é isso aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a todo mundo também que assistiu o último estudo de vlog, rapaziada. De coração. Obrigado a todo mundo que curtiu. A todo mundo que compartilhou. Tudo bem? Deixa eu botar um câmera aqui atrás. Será de coração mesmo. Sou muito grato a vocês. E é isso aí, rapaziada. Desejo boa sorte a vocês aí que também estão estudando para concurso para Medicina e Direito, ESA, Enem, qualquer coisa que vocês tenham estudado no concurso público, Enem, distribuam. Mano, desejo total sorte no mundo. E bom estudo para vocês, tá bem? Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. É nóis.